Fala pessoal, o GM Evandro aqui e voltamos com um episódio novo aqui da nossa série, nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com. Então, ontem não saiu vídeo aqui no canal, né, quebramos aí essa sequência, eu acho que mais de 70 dias saindo vídeo aqui todos os dias, mas já voltamos rápido e vamos voltar pra frequência aqui saindo vídeos todos os dias, às 5 da tarde aqui, né, então se de repente você sentiu falta do vídeo de ontem, né, pode ficar tranquilo que agora volta a frequência normal. E hoje tem vídeo novo aqui, nosso episódio 85 da série e estamos aqui com 248 de rating, bora lá começar esse episódio de hoje. Então vamos jogar de pretas contra um adversário aqui de 2088 de rating, ele começou aqui jogando um peão-dama e vamos jogar a nossa defesa Benoni Moderna, que é uma variante que eu já joguei algumas vezes aqui no desafio, seguindo o repertório do Mikhail Tal. Essa aqui é uma variante que é bem ambiciosa, né, uma variante bem arriscada também de jogar de pretas, né, então encaixava muito bem ali com o estilo do Mikhail Tal. E aqui ele veio com esse Bispo B5 check, tem uma linha semelhante a essa que joga um F4 e depois Bispo B5 check. A ideia é que se eu jogar um cavalo de Bd7, provavelmente vai jogar F4, né, e aí tá vindo E5 rápido. E Bispo D7... Será que ele vai voltar? Vai jogar um Bispo D3? E aí meu Bispo tá meio mal colocado aqui, né? Então vou jogar com um cavalo de Fd7. Parece um lance meio esquisito, mas é um lance que acontece aqui na Benoni quando vem esse check em B5, especialmente nas posições de F4, né? Porque aí eu não vou levar um F4 e E5, e posso desenvolver ali Bispo G7, Roque, e tô vindo com A6 e B5 também, que é uma das ideias da Benoni, né? Eu tenho uma maioria de peões aqui na aula do Rei, e eu quero avançar essa maioria, né? Bom, agora vem um lance um pouquinho chato aqui, né, esse Bispo F4. Mas eu posso responder com o D7, né? Posso responder com o D7, defendendo aqui o nosso pinhão fraco aqui de D6. Esse é um dos problemas da Benoni, que esse pinhão ele fica atrasado, acaba sendo uma dor de cabeça aí pro jogador de Benoni. Vou jogar com A6, perguntando o que ele quer fazer com esse Bispo, se ele vai me ceder o par de Bispos, ou se ele vai deixar avançar a maioria, já fazer B5. Eu acho que ele deveria ter jogado um A4 antes pra não permitir esse avanço, esse A6 e B5. Isso aqui, em tese, é uma pequena vitória pras pretas, assim, né? Conseguir avançar a maioria de peões. Porque o que acontece aqui? Qual que é a estratégia, né, da posição? O preto tem maioria de peões na aula da dama, e o branco tem maioria de peões no centro. Então, ele quer jogar F4 e E5, e eu quero avançar B5 em algum momento. Bom, vamos rocar, né? Ele jogou esse Dama A4, aproveitando da cravada, que eu não tô podendo tomar direto, que ele toma aqui em A8. Mas agora eu ameacei um cavalo B6, atacando a dama, e ameaçando, e defendendo a torre também. Vamos tomar de cavalo. Pegamos aí o par de bispos já. Tô jogando com B5, mais ou menos, né? Acho que... Acho que sim. Porque, ó, B5. Cavalo toma B5. Cavalo B6. Dama A5. Peão toma, dama toma. O problema é que tá caindo D6, né? Então, não sei se eu tô jogando B5 direto. Talvez eu tenha que jogar torre B8, pra depois B5 mesmo. Cavalo E5 é um lance interessante também, hein? Cavalo E5 tá ameaçando entrar ali em D3. Vou jogar esse cavalo E5 primeiro, que ameaça o cavalo D3. O negócio dele ter trocado o bispo de casas brancas ali, é que ele deixou umas casas meio fracas aqui na posição, né? Essas casas aqui. Caramba, ele ignorou o cavalo D3, né? E aí, o que você vai fazer contra o cavalo D3? Será que ele vai... Vou jogar o cavalo D3. Acho que ele vai ter que jogar torre B1 aqui, porque além de tudo eu ameaçei tomar em B2. E eu queria jogar B5 e C4, né? Pra fixar esse cavalo lá em C4. Lá em D3, né? O cavalo vai ficar um monstro ali em D3. Porque ele tá querendo voltar. Dá umas pra C2 já. B5, de novo cavalo por B5. Ah, mas agora eu tenho um cavalo por B2, né? Vamos fazer B5. Aí. É... Ele... Assim, ele aceitou o meu B5, assim, né? Mas eu acho que dava pra tomar. Porque cavalo B5, se eu tomasse em B2, tem bispo D6. É... Não sei, eu acho que foi meio no blefe esse B5, hein? Ele acreditou no meu blefe aqui. Bom, agora vamos pensar um pouquinho que a posição tá muito boa, né? Eu tenho um par de bispos, maioria de peões na ala da dama. Posso jogar C4 fixando meu cavalo lá em D3. Posso tomar aqui também... Em F4. Pegando, assim, os dois bispos dele, né? Ah... Vou jogar com C4. Vamos colocar esse cavalo lá em D3. Deixa ele por ali. Que agora, de repente, B4 pode ganhar força. De repente, eu posso preparar um torre 8 e B4. Tudo bem que eu enfraqueci essa casa, né? A casa D4. Talvez ele possa jogar um bispo E3. Mas aí, B4, né? É, ele jogou um A3 ali, tranquilinho. É, eu vou jogar com torre 8. Vamos colocar essa torre em jogo. Uma pressão a mais em cima do peão de E4. E talvez eu possa pensar em F5 no próximo. Porque esse peão toma, bispo toma, e aí meus bispos vão ficar muito ativos aqui na posição. Bom, ele jogou esse lance super arriscado, né? Ele tá abrindo a diagonal. Já não perde material isso aqui. Se não perder material, vai estar bem próximo disso, né? Por exemplo, D7 check, Rh2. Cavalo F4, cavalo F4. Bispo E5. Vai ter que jogar G3 único. Dama E3. Acho que tá começando a cair umas coisas aqui, hein? Dama E7 check. Re H1. Pode ser. É que cavalo F2 aí agora é Re H2, né? Isso aqui pode ser. Mas aí, a qualquer momento eu posso simplesmente tomar em F4. E aí, o bispo de casas pretas vai fazer muita falta aqui na posição, né? Cavalo por F4. E acontece que depois do lance F3, tem muitas fraquezas aqui nessas casas, né? E acontece que ele não tem o bispo pra defender. Aí, o meu bispo, ele começa a dominar aqui o jogo, né? Então, aqui a minha ideia inicial era jogar um Dama E3. Parecia um lance bom, porque eu ameaço Dama por F3 e ameaço o bispo por F4 também. Bom, a princípio parece bom o Dama E3. Dama E3. Se jogar Dama E2, eu jogo o bispo por F4. Tô ganhando um peão aqui já. O que mais que ele poderia tentar aqui? Porque cavalo E2 pra defender F4, cai F3. Bom, eu acho que caiu material aqui já, hein? É, a Benone, quando dá certo, ela fica muito boa. Mas, assim, a Benone, às vezes, tá muito errada também, né? Então, assim, aquela abertura que, geralmente, você vai usar quando você quer ganhar de qualquer forma. Então, você assume riscos, né? Pra desequilibrar a partida e tentar a vitória. Então, se você ver um jogador usando a Benone, é que ele tá querendo ganhar de qualquer jeito mesmo a partida, né? Ele tá arriscando tudo pra ganhar. Bom, vamos tomar aqui em F4, então. Se ele jogar Torre E1, eu posso tomar em G3. E aqui a gente tá convertendo a vantagem, né? Rei G2, eu vou fazer Torre E5. Que aí ameaça Torre G5, já cria ameaça de Bispo por H3 também. Já é um lance bem chato aqui pra ele. Essa Torre passando. E outros lances de Rei eu tô tomando em H3 já, né? Então, vamos jogar aqui o Torre E5. Se ele jogar Dama F2 pra tentar defender aqui a casa G3, ele leva um Bispo por H3. Rei por H3, Torre H5 cheque, Rei G2. E aí, leva Dama H2 mate, né? Então, não dá. Dama F2, ele entra numa rede de mate aqui. Como que ele vai tentar defender? Cavalo E2. Mas Cavalo E2, ele vai entrar na mesma rede de mate. Porque Bispo por H3, Rei H3, Torre H5 cheque, Rei G2, Dama H2 mate, né? Então, vamos lá. Bispo por H3 cheque. Essa aqui era a ideia do Torre E5. Ter esse sacrifício aqui do Bispo. E aí, pra não tomar mate, ele vai ter que jogar um Rei F2. Mas aí, ele perde qualidade já, né? Eu jogo um Dama H4 cheque, Rei E3, toma qualidade. Bom, e aí, vamos atacar esse Rei aí com qualidade a mais. É, outros lances, ele toma mate, né? É, ele jogou o Rei F2, que eu tava pensando. Agora, eu vou dar esse cheque em H4. Tinha o cheque em H2 também. Não sei qual que era a melhor. Talvez o cheque em H2. É que o cheque... É, o cheque em H2, hein? Bom, esse aqui, eu acho que perde bastante também. Porque agora, ele vai perder mais material, né? Porque, olha, eu jogo Bispo, toma F1. Toma qualidade. E agora, ele nem pode tomar de Torre. Porque ele leva Dama H2 cheque. Tá caindo a Dama. Se ele tomar de Rei, cai o Cavalo. Ele tinha que ter jogado Rei E3 forçado, né? Bom, recuperando a voz aqui. Ontem tava bem sem voz, tava difícil gravar. Mas agora, tá mais ou menos recuperada. E partidinha legal essa, né? Assim, vários erros estratégicos aqui do meu adversário. Inclusive, assim, a galera pergunta muito, né? Quais são os erros que o pessoal comete aí nessa faixa dos 2.000, 2.100. Galera que tá querendo chegar nesse rating. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Uns erros estratégicos ali nessa transição da abertura pro meio-jogo. Às vezes, até conhecem os lances de abertura. Mas quando chega no meio-jogo, os jogadores acabam ficando meio sem ideias. Meio sem planos ali do que fazer na posição, né? Bom. Revisão aqui da partida, então. 77% de precisão pro meu adversário. 90% ali pra mim. Parece que teve um lance brilhante ali no meio. Vamos ver se dessa vez é um lance... Deve ser aquele bispo no H3, né? Aquele ali foi legal. Aquele arremate até. Vamos ver aqui agora a revisão com o Stockfish. Deixa eu consertar aqui o layout primeiro. Vamos voltar aqui pra partida. E beleza. Que aí a gente vai com a barrinha. Então, beleza. D4, cavalo F6, C4, C5. Levamos aqui pra Benone Moderna. Que é essa posição onde ele fica aí com a maioria de peões na ala do rei. E eu com a maioria de peões na ala da dama. E o bispo em G7, ele fica muito bem colocado. Olha, ele não gostou do meu cavalo de FD7. Ele acha que eu deveria ter feito o quê? Cavalo de BD7. É, mas eu não gostava das posições de F4, F4 e E5 aqui, né? Bom. Não parece tão grave isso aqui também, né? Dá um 0,50 ali pras brancas. E pra explorar, ele acha que simplesmente cavalo F3. Cavalo F3, com a6, bispo D3. Continua uma leve vantagem pras brancas. Chocou o cavalo E2, bispo G7, bispo F4, dama E7. Parece que tá tudo normal até aqui. E esse dama A4 não foi legal, né? Ele já começa a gostar um pouquinho das pretas. Porque cedo ou tarde vai chegar um B5, né? É, ok. Tomou, tomou e já tá melhor o preto aqui, né? Porque vai chegar o B5. Joguei o cavalo E5, é o lance. E aí veio o cavalo D3, né? Esse aqui eu não entendi, ele não viu a ameaça de cavalo D3. B5 é o lance. Não foi um blefe, então. E se jogasse esse? Se tomem B5? Tomem F4, cavalo F4, bispo D7. Ganhei uma peça. É, vamos fazer de conta que eu vi isso. E ele acreditou no B5, fez dama C2. C4, aí clara vantagem das pretas. Vantagem muito grande já. Bom, e aí acho que depois do F3 que ele fez ali, ele vai ficar completamente perdido, né? Torre E8, ele não gostou tanto. F5 direto, né? Nossa, fazia muito mais sentido, né? Eu pensei em torre E8 e F5, até comentei na hora. Mas o F5 direto é muito mais forte, né? Que a torre já tá na coluna F ali, de olho em F2, de olho no bispo. E o bispo pode entrar em jogo. Nossa, o F5 ele tá quase morto aqui. Aí ele jogou esse F3 que é muito ruim. Dama A7 check. Toma, toma. Bispo E3. G3, dama E3. Ah, e aqui ele ainda rei G2. Pra tentar aguentar. Ih, dá o peão. Pelo menos ele não vai levar esses temas de mate que ele levou na partida. É, aqui já tá bem perdido. Ah, olha só, tinha bispo por H3 direto. Bispo por H3, rei por H3. E agora torre E5. Com a mesma ideia, né? Os mesmos temas ali, só que podia fazer isso imediatamente já. Joguei torre E5, aqui ele ainda tinha um torre H1. Tá perdido, né? Porque vai vir torre G5, rei F2, torre G3. Mas ele ainda teria esse lance, né? Ele jogou cavalo E2. E aí bispo por H3. É, ele dá esse aqui como brilhante, que é aquele arremate, né? Se tomar, leva torre H5, volta o rei pra G2, dama H2 mate. Então, rei F2, dama H4. Aí é que caiu todas as peças aqui dele, né? Bom, partidinha legal aí na defesa Benoni Moderna. Me diz aí o que você achou dessa partida. E aí, você tem coragem de jogar uma Benoni? Essa era uma defesa que era a defesa favorita do tal ali contra o Peandama. Tem várias partidas dele. Encaixava muito bem com o estilo de jogo dele, né? As posições ali caóticas, né? As posições bem arriscadas de jogar. Bom, mas me diz aí nos comentários o que você acha. E se você gostou do vídeo, já aproveita pra deixar aquele like, que ele ajuda bastante aqui o canal, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui. E a gente se vê no nosso próximo episódio da série.